Você sempre sonhou em fazer voos imersivos como se tivesse embarcado dentro do drone? Agora chegou sua oportunidade. A DJI acaba de lançar o Goggles N3, um novo óculos FPV de baixo custo. Seu preço será metade do valor do Goggles 3, e apesar de ser uma versão mais barata, manteve o mesmo padrão de qualidade DJI. Após impressionar o mercado com o lançamento do Neo, a DJI sentiu a necessidade de popularizar também o sistema FPV, pois o Goggles 3 é um equipamento muito caro se comparado com o preço do Neo. Os novos Goggles N3 têm um design maior e simplificado, pois internamente usam uma tela de 3,5 polegadas, e eliminaram os ajustes focais para quem usa óculos de grau, pois seu tamanho maior possibilita que o piloto use o seu próprio óculos de grau dentro do Goggles, pois tem espaço suficiente entre os olhos e as lentes. O N3 é confortável e possui uma espuma espessa que bloqueia totalmente a entrada de luz externa, proporcionando uma completa imersão na tela. A cinta que segura o N3 na cabeça também é confortável e permite o ajuste preciso na parte de trás. Inicialmente ele terá compatibilidade apenas com o Neo e o Avata 2, mas posteriormente existe a expectativa de que tenha uma atualização de software, para que também seja compatível com outros drones que usam o sistema de transmissão O4, como por exemplo o Mini 4 Pro, o Air 3 e o Mavic 3. Este sistema possibilita uma resolução de 1080 a 60 frames por segundo. A latência é de 31 milissegundos com o Avata 2 e 58 milissegundos com o Neo. Ele possui uma bateria 2450 mAh, que fica presa na parte de trás da cabeça para equilibrar seu peso, proporcionando mais conforto para o usuário. Esta bateria tem uma autonomia de 2,7 horas de uso. Isso é um pouco menos que as 3 horas do Goggles 3. O sistema de transmissão O4 suporta dual band de 2.4 e 5.8 GHz para melhor estabilidade de sinal. Este sistema tem um excelente alcance de 13 quilômetros. Há também uma função de desembaçamento que pode ser acionada manualmente para ventilar as lentes, mas que devido a seu bom espaço interno é raramente utilizada. Na parte frontal superior, ele tem um slot para o cartão de memória e uma porta USB-C que permite a transmissão de vídeo para um celular. Ele também pode se conectar para transmitir as imagens para outro Goggles N3 ou até um Goggles 3. Além do ótimo custo-benefício, o Goggles N3 mantém funcionalidades avançadas dos modelos anteriores. Por exemplo, o Head Tracking, que faz com que o drone acompanhe os movimentos horizontais e verticais da cabeça do piloto. Quando utilizado com o controle Motion 3, possibilita o uso de um cursor de realidade aumentada que facilita a navegação no menu, podendo apontar e selecionar opções na tela, semelhante ao uso de um mouse. Isso proporciona a alteração de funções durante o voo. A DJI manteve funcionalidades básicas de segurança e controle intuitivo, o que permite que até pilotos com pouca experiência no FPV aproveitem o máximo potencial do NEO, com a transmissão O4 que garante imagens em alta definição com latência mínima. A DJI conseguiu, com uma única linha de produtos, tornar o FPV mais acessível e convidativo, permitindo que cada vez mais pessoas possam explorar, criar e compartilhar suas experiências no céu, com qualidade e imersão que antes só eram possíveis com equipamentos de custo muito superior. O N3 custará 229 dólares, em vez dos 500 dólares dos Goggles 3. Este será o valor lá nos Estados Unidos e sem impostos, aqui no Brasil certamente custará o dobro. Em resumo, o conjunto do Goggles N3, juntamente com o DJI NEO e o Motion Control, oferecem uma excelente porta de entrada para a democratização do mundo do FPV a um custo mais acessível, mantendo características importantes para uma experiência de voo imersiva com a qualidade DJI ao alcance de um público muito mais amplo. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, pois postarei novos vídeos assim que saírem mais novidades. Obrigado por assistir! Tchau!